E olha o seguinte, a informação vem lá do município de Tabatinga, é porque homens do 8º Batalhão de Polícia Militar de Tabatinga, realizando mais uma ação, mais uma ação da Operação Horus lá no município, prendeu dois homens suspeitos de lavagem de dinheiro lá no município. Esses homens são dois estrangeiros, um de 20 anos, de nacionalidade colombiana, e o outro de 32 anos, peruano. A Polícia Militar fazia uma ronda nas ruas da cidade, fazendo parte dessa operação, Operação Horus, quando identificou dois homens em atitudes suspeitas. Ao se aproximar, a Polícia percebeu o nervosismo dos dois e fez uma revista pessoal. No momento da revista, o celular de um deles tocava. A Polícia então pediu para verificar, ele autorizou, e nessa verificação constatou-se que era uma ligação, uma ligação não, várias mensagens, via WhatsApp, e nessas mensagens havia a solicitação, uma conversa sobre armamento pesado. Imediatamente, a Polícia fez a apreensão desses dois homens e pediu para levar, para eles levarem a Polícia até a residência deles. Chegando lá, a Polícia constatou, olha o que a Polícia encontrou de posse desses dois, desse peruano e desse colombiano. A quantia de R$ 161.339,00, também um veículo de quatro rosas da marca Hyundai, sem placa identificada, uma motocicleta Bróis, branca, sem placa e chassi identificados, também uma motocicleta Yamaha XTZ, sem placa e sem chassi também identificados, dois telefones celulares. O prejuízo para o crime organizado foi em torno de R$ 261.000,00, reunindo o valor de todos esses veículos, também o dinheiro apreendido de posse desses dois homens que foram presos. Eles foram, claro, encaminhados para a sede da Delegacia, aliás, da Polícia Federal em Tabatica, e já estão respondendo o processo aí exatamente de suspeita de lavagem de dinheiro em Tabatinga. Foi mais uma ação da Operação Óreos, hein? Eu volto com você aí do estúdio.